O trabalho conjunto das polícias civil e militar resultou na elucidação da tentativa de homicídio contra o jovem torcedor do Náutico em 48 horas. Todas as providências foram tomadas até a prisão do acusado, José Carlos Feitosa Barreto, de 37 anos. A princípio ele foi intimado, tentamos em várias oportunidades trazê-lo espontaneamente, ele não compareceu, mas foi intimado regularmente, compareceu com seu advogado. A princípio negou ser o autor do delito, mas quando nós mostramos o vídeo, onde está gravada a ação, ele achou por bem confessar em comum acordo com seu advogado. Em depoimento que durou quatro horas, José Carlos disse à polícia que foi contratado pela empresa de ônibus Pedrosa para controlar o fluxo de pessoas nas paradas de ônibus durante o jogo. Momentos antes dos disparos, ele teria se envolvido em uma briga, onde usou a arma para bater em torcedores. Ele estava de arma em punho, batendo em um outro torcedor, quando a vítima chegou e abordou, e nesse momento ocorreu o disparo. Ele relata que o tiro na verdade não foi intencional, mas acidental. Obviamente essa é a versão de quem está sendo investigado. A arma ainda não foi apreendida e as investigações continuam. Mais pessoas ainda devem ser ouvidas. O inquérito deve ser concluído em dez dias e nesse tempo outros crimes podem ser identificados. O que a polícia se debruça agora na investigação é saber a origem dessa arma, se há realmente integrantes que formam a milícia e essa investigação dependerá, obviamente, de outras diligências. O estudante Lucas Lira foi baleado quando chegava ao Estádio dos Aflitos no último sábado para assistir a uma partida do Náutico. Um ônibus com torcedores do esporte passou em frente ao estádio, o que teria gerado uma confusão. O torcedor foi baleado nesse momento. De acordo com o último boletim médico, Lucas continua internado em estado grave no Hospital da Restauração. Ele está sedado e respira com a ajuda de aparelhos.